Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês né? Tô aqui nessa piscina aqui, peguei uma área mais tranquila pra poder falar com vocês o seguinte Hoje tá tendo um encontro de criadores de índio gigante aqui no estado Espírito Santo E nós aqui do Criatório Neves viemos aqui participar também Então são mais de 100 criadores de várias regiões do Brasil Minas Gerais, Espírito Santo e outros estados também, Rio de Janeiro, etc Então todo mundo tá vindo aqui se encontrar pra trocar experiências Vai ter algumas palestras, alguns cursos de inseminação Vai ter bate-papo lá com os criadores, a gente vai conhecer outros criadores também Pra poder conhecer genética, conhecer como é o manejo e tudo mais Tudo é conhecimento Então esses encontros são muito importantes pra gente poder fazer essa interação E o gostoso é de estar nessa área de avicultura, principalmente de índio gigante Essa interação com outras pessoas, com outros tipos de região Essa integração é bem bacana porque a gente faz amizade, a gente também faz negócios, logicamente Se tiver alguma oportunidade bacana a gente faz negócios Mas principalmente o conhecimento que a gente adquire nesses encontros é bem interessante Então recomendo aí a todos que tiver alguma oportunidade em algum encontro Ir porque é bem bacana pra você agregar conhecimento e levar depois, posteriormente, pra sua criação Tô fazendo vídeo nessa área aqui porque a gente tá ainda em Vitória E daqui a pouco, na parte da tarde, a gente vai sair pra ir pro encontro E aí vou mantendo vocês informados, vamos fazer vídeos lá Entrevisa talvez com algum criador na região, daqui da região ou de fora E mostrar as aves, etc Valeu turma! Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo!